O estudo da comologia de sistemas hiperbólicos. Então, o que a gente está trabalhando, o contexto que estamos trabalhando é um tífio Tchernossov. Na verdade, eu falei que muitos desses resultados valem para homeomorfismos hiperbólicos, que podem ser definidos de forma bem geral, que isso inclui também o shift de tipo finito e tal, e peças básicas, um monte de exemplos diferentes. Aqui, o que estamos pensando, então, é, por simplicidade, vou me restringir a esse caso aqui, M, variedade fechada, e estou pensando sempre que tífio Tchernossov transitivo, vou assumir sempre transitividade. E estamos pensando, então, que o tangente se decompõe nos dois fibrados, e o lambda, estou fixando o lambda entre 0 e 1, que faz, bom, existe uma métrica Riemanniana, eu dei toda a definição na última aula, restrito a isso aqui, é menor que lambda, menor ou igual, e a inversa também, a inversa nem instável. Certo? Então, aí fixamos a anotação do lambda. Então, estamos considerando o gamma um grupo topológico. Há um co-ciclo, que vamos, quando falar de co-ciclo, no mínimo vai ser, no mínimo, ser zero, contínuo, certo? E a gente tinha definido a periodic orbit obstruction, que a anotação é simplesmente pôr, que era que a gente dizia que esse co-ciclo A satisfaz a periodic orbit obstruction, sempre que o produto de Birkhoff, isso se lembra que era fn-1 de p, até a de p, é igual à identidade do grupo gamma, para tudo n natural, para tudo p, ponto fixo de f. Certo? E o torema que a gente provou, que mostramos a ideia central, o torema e a ideia da prova que é devida ao Lipschitz, certo? É o seguinte, na verdade vale, como eu falei, em contexto mais geral, então, se você pensa que f é um ômio que satisfaz a conclusão do Anos of Closing Lema. e gamma admite uma métrica v invariante, isso quer dizer que ela é invariante por multiplicação então, esquerda e direita, métrica v invariante, então, um co-ciclo C alfa, com alfa entre 0 e 1, é um co-bordo C0, se somente C, ele é co-bordo C alfa, e se somente C, ele satisfaz a periódica v invariante, então, ou seja, tem esse resultado de rigidez, quer dizer, ou seja, em particular, estou falando que existe, vai existir uma U C alfa, que está em M, que em gamma, tal que ADX é igual a UFDX, UDX menos 1, e isso é essencialmente a prova que a gente deu na última aula. Então, bom, o que a gente pode dizer da regularidade, tem vários teoremas de regularidade, teoremas de regularidade, vou mencionar alguns deles, o primeiro é devido ao mesmo Lipschitz, que ele mostrou nesse mesmo artigo que ele provou isso, provou que se a variedade utora e UF, é, quando eu estou falando, a nossa filosofia em Lema é com todas as exponenciais que você... Sumabilidade de que? Geométrica, é. Isso já daria certo. Isso funcionaria. Então, se no caso de automorfismos, né, Z aqui. Se você tem um automorfismo dutora, linear, então, A, C infinito, implica o C infinito. Obviamente, estou falando, verificando a periodic orbit of abstraction, né, ou seja, se a solução, se o C ciclo original é infinito... Ah, desculpa. E aqui, por enquanto, vou falar tudo, por enquanto, com gama igual a R. Tá? Para C ciclos reais. Como é que provam isso com séries de Fourier? Ou seja, novamente, aqui tem uma estrutura muito homogênea, certo? Tem um grupo de Li, tem um automorfismo do grupo de Li, aí dá para aplicar séries de Fourier, dá para aplicar as técnicas de análise harmônica, e você, essencialmente, resolve a equação, vê quais são, como são os coeficientes desse aí, eles aqui estão caindo rápido, então, esses aqui também vão caindo rápido, é um argumento muito parecido com o que a gente fez no círculo, para rotações irracionais. Usando técnicas bastante mais sofisticadas, mas também de análise harmônica, ou teorias de representações, o Guillemin e o Castan, eu acho que é assim, eles provaram o mesmo resultado para fluxo geodésico, em curvatura constante igual a menos um, novamente, esse é um caso, eu não me lembro exatamente se isso era só para superfícies ou em geral, eu acho que era só para superfícies, mas está, novamente, isso é uma estrutura super homogênea, você tem uma variedade com essa curvatura, é um espaço homogêneo, o fluxo geodésico vem de multiplicar por elementos do grupo, então, novamente, dá para aplicar as técnicas de análise harmônica, e o resultado é igual, se você tem o A infinito, implica o U infinito. então, novamente, aplicando técnicas de análise harmônica, você prova isso, depois tem o resultado geral, devido a Adelaiave, Marco, que eles provaram em geral, se o TIF é infinito, e A é infinito, o TIF é a nossa of geral, isso implica que U é infinito, a regularidade é essa, para isso eles usam teoria de operadores elípticos, e provam esse resultado, tá, isso não, os anos, isso foi anos 70, isso, hoje foi, inícios dos 80, isso foi finais dos anos 80, e tem o último resultado, que não tem a ver exatamente com, com dinâmica, de fato, um resultado, puramente, de análise, e que prova, ou seja, como corolário desse resultado do Jornet, que é um resultado de análise, você prova, com a técnica que eu mostrei na última aula, mostrando que, que as soluções tem que ser diferenciáveis, ao longo das folhas estáveis e instáveis, você prova que, tá, se você tem o TIF, TIF, CR, certo, e você tem o, o cocíclo SK, né, com K menor ou igual que R, então, o U, vai ser SK menos Y, para tudo Y. você tem uma pequena perda de regularidade, mas, é arbitrariamente pequena, isso é devido ao teorema de Jornet, que, tá, essa perda, não tem, não tem essa perda de regularidade, se cá for, não inteiro, mas, não me interessa tanto os detalhes, mas, esse acaba sendo o resultado mais geral, e a prova do teorema de Jornet é bastante mais elementar, que a técnica de Laiabe e Marco Morillon, de operador. Não, obviamente, isso, aqui é tudo, aqui é a NOSOF, na verdade, aqui também a NOSOF não é somente a, mesmo, ou seja, não é só a NOSOF Closing Lema, precisa ter afoliações, em todos, em todos os casos, tá, então, a questão que surge agora, é, o que acontece quando, fora, de, né, de questões, na verdade, o que acontece quando você está fora desse contexto, de ter, um grupo de Lai, com, com uma métrica bem variante, tá, isso, em geral, é uma condição bastante forte, e tem, em grupos, tem, em dinâmica, tem grupos, muito, importantes, que não tem essas, distâncias bem variantes, né, então, ou seja, o mais interessante, certamente, seria grupo de matrizes, que acontece aqui, que esse aqui não admite, distâncias bem variantes, e outro, obviamente, que também é importante, quando você tem um grupo de dífios, certo, em geral, esse aqui, também, você poderia perguntar, simplesmente, gama, grupo de Lai, grupo de Lai, geral, certo, tem, tem uma diferença grande, entre esses dois casos, grupo de matrizes, ou, em forma mais geral, grupo de Lai, obviamente, estou pensando em dimensão finita, e esse caso aqui, é um grupo de dimensão infinita, mas essa não é a única diferença, os grupos de fiamorfismos, tem estrutura diferenciável, né, a gente estuda, que eles são uma variedade de Banner, para a dimensão, para a regularidade finita, e são uma variedade de Frechet, em regularidade infinita, porém, eles não são grupos de Lai, nesse sentido, porque a operação de composição, não é diferenciável, ou seja, as técnicas, ou seja, não é só a mudança de dimensão finita para infinita, senão que também começa a ter um problema nas estimativas, porque você tem como uma perda de regularidade na composição, então, as coisas são bastante diferentes. Então, o que acontece nesse contexto? é, não, nem, 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 não, nem na reta, você perde aí regularidade, isso não é infinito tem algum algum probleminha ou seja vale é isso mas se não me lembro mal o fato de ter que trocar de semi norma também ou seja você pega as estimativas numa certa semi norma e o produto você só consegue estimar numa semi normas menores isso na hora de fazer as contas dá um probleminha ou seja mas tudo isso dá pra resolver mas estou falando seja são questões que não é simplesmente assim uma generalização é óbvia então o primeiro caso seja os meus teoremas para teoremas para gama grupo de li essencialmente você consegue reduzir com quase tudo o grupo de matrizes quase tudo você passa para grupos de matrizes no paper que vou mencionar daqui a pouco de calin ele explica mais ou menos se você prova para matrizes então trabalha com a representação adjunta do grupo no espaço de matrizes lá e com isso mais ou menos se você consegue fazer as coisas para grupos de l dr então essencialmente você consegue para qualquer grupo grupo de li então o primeiro resultado aqui ou seja pra pra esse caso aqui o primeiro é devido ao lipsit também que no mesmo artigo ele já consegue ver o que estava acontecendo aí e são resultados de natureza perturbativa 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 em que sentido perturbativa ele chama o lipsit chama de condições de localização tá essencialmente o resultado seguinte você tem um enunciado igual desse tipo aqui só que vai pedir ou seja olha só se a for aplicação constante igual a identidade do grupo gama então obviamente um co-bordo tá é óbvio que um co-bordo tá então o resultado de natureza perturbativa são tá se você tem um co-ciclo e ele está próximo da identidade da aplicação constante identidade então vale o resultado e se são a ou seja o que ele se introduz aí uma hipótese de que ele chama de localização 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 então que essa localização acaba dando são resultados de tipo perturbativo certo então se essencialmente os resultados são se se você tem a se a alfa m é gama né ou seja gama tô pensando por exemplo grupo de matrizes aqui e e a tá próximo da constante daqui próximo algum sentido isso foi se modificando ao longo dos dos anos foi se refinando essa hipótese de de proximidade então se tem isso e a verifica isso então a co-bordo co-bordo se alfa também então o lipsit foi que que começou a pensar nesse primeiro num caso perturbativo é isso teve várias modificações várias é vários improvements dessa condição aqui de localização melhorando o que significava da próximo e e como É, ou seja, você está pedindo alfa com a distância das matrizes. Então teve vários resultados dessa natureza perturbativa. O primeiro devido a Lipschitz, depois teve de Nikol e Polycott. E depois já começam a aparecer outros resultados, outros resultados que já agora têm a ver com o caso de grupos de difeomorfismos. E no caso de grupos de difeomorfismo, novamente são impostas condições de localização, ou seja, resultados perturbativos, e essas hipóteses de localização muitas vezes melhoram mesmo no caso de dimensão finita. E aí aparecem vários resultados, então, resultados perturbativos. Perturbativos. Essencialmente devidos para, agora para, o primeiro resultado para grupos de difeos, são devidos a Mitzika e Turek. Depois tem de Dele Iave e Windsor. E tem, essencialmente, esses são os... Deixa eu ver se... Ah, e Nikol e Polycott também têm alguns resultados para esses... Nikol e Polycott. Tá, então, são todos resultados perturbativos. Você pensa que está próximo da identidade, em algum sentido, que vai depender, se aqui você está trabalhando com difeos CR, inicialmente controlava na norma CR, depois os... Eu acho que as hipóteses mais fracas aqui, de proximidade, são de Dele Iave e Windsor, que eles simplesmente pedem que a norma C1 esteja controlada, e sempre tem uma comparação, tem alguma coisa a ver com o lambda da hiperbolicidade. Sempre tem alguma hipótese de dominação com o lambda da... E, bom, esses foram os vários resultados perturbativos. E o primeiro resultado geral, não perturbativo, para grupos de matrizes, um trema bem recente do Kalining. Ah, e desculpa, tem um resultado importante de regularidade, regularidade... para grupos... para grupos de li... e grupos de jifios... esse resultado é... devido a Nitzika... e Turek... E, essencialmente, diz que vale o mesmo resultado de Jurnet para qualquer grupo de li... ou seja, que, novamente, se você tem um grupo de li ou um grupo de dífios, e seu cociclo é CK, então a solução é CK menos Y, para qualquer Y. ou seja, o que eles provam é que, para qualquer desses grupos, então, se... A é CK, então... U é CK menos Y. Ou seja, eles fecham o que... que não é claro, ou seja, você não pode aplicar simplesmente a hipótese de... da construção ao longo das folhas e tal, mas o que é interessante, ou seja, que parece ser uma obstrução, mas a posteriori não é, é que, para esse teorema, eles usam também uma hipótese de localização. Eles têm uma hipótese de localização. Só que é engraçado que essa hipótese de localização, se você prova o teorema de Lipschitz, a posteriori se verifica. Então, ou seja, eles precisam de uma hipótese de localização que esteja próximo em algum sentido, próximo da identidade. O A. O A. Agora, se você consegue provar que esse A realmente é um cobordo, não um cobordo CK menos Y, que é um cobordo C0, então, essas hipóteses passam a se verificar, então, você pode aplicar mesmo assim sem ter essas hipóteses a priori. Ou seja, o teorema está colocado com as hipóteses a priori. E você precisa disso. Mas, depois com as provas que vão aparecendo, essas hipóteses sempre vão se verificar se realmente são cobordos. Então, na verdade, pode enunciar dessa forma aqui. Então, a regularidade já não é um problema. Ou seja, com esse resultado, você sabe que se o cociclo é diferenciável, então o cobordo é diferenciável. E, como eu falei, o primeiro resultado bem global, ou seja, global que não é local próximo da identidade, é o teorema de Kalining, que é bem recente. Kalining, em 2011, apareceu em Anals. e é o teorema de Lipsitz para o cociclo de matrizes, em geral. Ou seja, você tem ohmio como teorema de Lipsitz, o primeiro que eu mencionei, e você tem um cociclo que satisfaz cociclo C-alpha que satisfaz periodic orbit abstraction. então, existe o C-alpha de M em GL de R, tal que é A. Então, esse foi o primeiro resultado global. E, essencialmente, essencialmente a mesma prova, ou seja, o grande lance do Kalining aqui é que ele conseguiu adaptar as ideias anteriores a esse contexto, tem um resultado sobre exponentes de Iliapo, um desses cociclos aqui, e com isso ele consegue provar que as técnicas anteriores também têm que funcionar aqui. Mas a ideia da prova é a mesma, é pegar um ponto com orbita densa, fazer esse produto, provar que fecha bem e controlar as distorções, mesmo quando você não tem uma distância bem variante. E o resultado do qual quero falar hoje é exatamente esse teorema aqui para grupos de difios, ou seja, a versão global para... ou seja, em versões perturbativas tínhamos o teorema de Lipsitz original, que estava no primeiro paper de Lipsitz, para cociclos de matrizes e grupos de Li. depois temos resultados de Nitzika, Turek, de Leiave, Winsor e Policot, sobre cociclos com valores em grupos de difiomorfismos, também local, a versão de Kalining local, e o teorema que eu quero contar hoje, que então é um resultado conjunto com Rafael Potri, é o teorema de Lipsitz para grupos com valores nos difiomorfismos do círculo. Tá? Então... aqui isso valeria para ômios, ômio hiperbólico. Não vou entrar na definição de ômio hiperbólico, pode encontrar em vários artigos, no livro do Magnès, de Teoria Argótica, o que é ômio hiperbólico, senão podem pensar simplesmente que é um difiomorfismo transitivo. Transitivo. E tem um cociclo com valores no grupo de difiomorfismos C1, do círculo, certo? E o cociclo é Hölder, e verifica a periodic orbit abstraction. Então... existe u, gifio C1, e também Hölder, Hilder, e tal que... Você já vale o teorema para o grupo de difiomorfismos C1. Na verdade, você prova isso para C1, e depois mostra que se, por exemplo, o cociclo tem valores no grupo de difiomorfismos CR, então, a solução vai estar em CR, então, na verdade, isso vai valer para qualquer subgrupo de regularidade maior. E... também temos o mesmo resultado para superfícies. Aqui colocando uma superfície e aqui preservando uma medida à forma diária. É, vale. Ou seja, aqui estou... Holder mais pó. Se verifica pó, então, é um... Ou seja, que é necessário, isso é sempre, e que é suficiente, estamos provando, e sem qualquer hipótese de localização. Então, esse é o primeiro teorema global para... Tipo Lipsitz para... Para grupos de dimensão infinita, para difios, para grupos de difios. Qual é o... Como eu falei na última aula, as técnicas são bastante diferentes do que se fez até aqui. Essencialmente, a gente não se preocupa com a distância no grupo, nem com iterar os elementos do grupo e medir a distorção aí dentro. Se não que trabalhamos diretamente, vamos trabalhar... Simplesmente em... M vezes o círculo. Obviamente, um cociclo dessa forma induz um SQ product aqui. E... A ideia fundamental é que... Que também aparece no trabalho de Kalining. É o seguinte, que... Todas as hipóteses de localização eram hipóteses tipo uniforme. Ou seja, a localização era uma forma de dominação para o SQ product, certo? E... Eram todas condições de tipo uniforme. Aqui a gente não pensa nisso, pensa simplesmente em como seriam condições que não são de localização, porque aqui a gente não está colocando nada a priori, mas como seriam condições não uniformes de localização. Provamos que essas condições sempre são verificadas e essas condições não uniformes são suficientes. Essa é essencialmente a mudança, né? Ou seja, o que permite não usar... Como eu estou falando, localização em geral é uma hipótese de dominação uniforme. E o que estamos fazendo aqui é não colocar qualquer condição de dominação, começar a olhar como seriam as condições de dominação não uniforme, provar que elas sempre se verificam. O que quer dizer sempre? Tá, estou supondo isso aqui. Ou seja, sempre que tiver essa hipótese aqui, essas condições não uniformes vão se verificar e essas condições são suficientes para concluir tudo. Essa é mais ou menos a ideia dela. Então, vamos começar a falar um pouco da prova do teorema para o círculo. Vou fazer certas simplificações, vou pensar então que o f é um chifio. É um chifio. Homem hiperbólico, você define com todas as noções topológicas. No. Então, é um chifio. No. É um chifio. No. É um chifio. É, tem a propriedade. É claro, se você tem conjugação Holder, então vale tudo. E a gente usa essa, ou seja, está certo, talvez, aqui a família que você pode considerar um pouquinho maior, de fato, tem um truque para usar isso, isso é um pouco difícil trabalhar com Holder, aqui, a gente precisa lipsit, mas isso não é problema, porque quando você tem homens, essa noção, se ela é com uma métrica, então também é com uma métrica que muda Holder, aí vira lipsit, então a gente faz um tipo de truque dessa forma. É, o que você disse, essencialmente, acrescenta mais exemplos onde isso funcionaria. Talvez o que se precisa é uma definição melhor do que homo hiperbólico. Está claro que se você tem alguma coisa que é conjugado, Holder conjugado a nosso, vai funcionar. Está claro, porque... A priori não. Não. É. É, a priori não. Não, não, é, isso... Não, 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 não está contido. Tranquilamente, tem um ponto a menos, não, 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 não. É, é. Tá, então vamos considerar o tífio, por simplicidade, vamos pegar tífio, para não entrar nesses detalhes. E o que eu vou pegar, então, é o FA. Vamos chamar, assim vou colocar melhor. F, que vai ser o FA também, por usar essas notações, que é o Skill Product. Ou seja, o Skill Product que pega X, T. E ele vai para F de X, A de X, aplicado a T. Tá? Então, a primeira, o primeiro resultado, a primeira proposição, que eu disse aqui era como a, que uma versão não uniformemente, dominada do que antes tinha aqui, essa proposição que diz o seguinte, se definimos, o exponente de Ilyapunov, vamos chamar ele central, num ponto X, caso ele, num ponto XT, caso ele existir, e isso é o limite, quando n tende a mais infinito, de 1 sobre n, logaritmo, da derivada do iterado, estou considerando o iterado, em X, T, certo? isso vai ser o exponente na direção da fibra, tá? Então, se definimos isso, a condição por implica que o exponente XT, ou seja, isso, em geral, não vai estar definido para todo XT, vai estar definido em quase todo ponto, blá blá blá, todo argumento típico, isso vai ser igual a zero, na verdade, vou colocar simplesmente assim, que esse exponente é igual a zero em quase todo ponto, e na verdade isso implica que o SQ Product F é parcialmente hiperbólico. Tá? Ou seja, parcialmente hiperbólico, obviamente estou pensando a fibra do círculo e a a direção central. Tá? Então, isso era o, que é uma proposição bastante simples de provar, isso já está dando, essa condição não uniforme, está implicando a condição já uniforme. Aqui. É, respeito a qualquer, a qualquer medida, qualquer medida. Então, em quase todo ponto, bom, inicialmente, a primeira versão dessa proposição, que tínhamos provado, era, tínhamos que pedir que F seja C2, e que o A, como aplicação aqui, que esse, seja, Diffio C2, que a aplicação seja C2. Com isso, eu tinha uma prova bastante simples, usando o teorema, o closing lema de Katok, mas, tá, tem uma versão um pouquinho mais, um pouquinho mais sofisticada, que é tudo com C1 e com ohmio, aqui. A ideia é o seguinte, essencialmente, você vai supor, né, que, que não seja verdade, pode supor, inicialmente, que a F não for parcialmente hiperbólica, tá, se a F não for parcialmente hiperbólica, então, ou seja, isso seria a ideia da demonstração, então, você vai conseguir uma sequência xk, tk, né, daqui, tais que é a nk, a nk, txk, tk, a derivada disso aí, a norma, isso aqui vai ser um número, então, pode ser simplesmente assim, certo, isso, permitam-me escrever assim, xk aqui, porque o valor do cociclo, no ponto tk, imaginem que, isso aqui for menor que lambda, a potência nk, e aqui estou supondo nk indo para mais infinito, certo, se estou quebrando a hiperbolicidade parcial, então, tem que ter uma das duas, ou vai ter uma situação onde a contração vai ser maior, ou que a expansão vai ser maior, tá, pegamos uma subsequência, pensamos que simplesmente, que está sempre contraindo mais, tá, depois que você tem isso, aí você constrói uma medida invariante mi, uma medida invariante do sq product f, ponto de acumulação, das seguintes medidas, 1 sobre nk, soma delta, aqui iterados, fj, xk, tk, com j, t0, atn, k-1, certo, então, pega essa sequência aqui, pega um ponto de acumulação, essa vai ter um exponente de Lyapunov central menor do que zero, tá, então, o que eu disse antes, daí você pode simplesmente concluir, pode concluir rapidamente, se pensa que isso aqui é mais regular, que isso aqui é um tífio C2, que isso são C2, e que tudo isso é C2, você daí automaticamente pode concluir que isso te leva a uma contradição, usando o Katok Closing Lema, por quê? Pois você, na base, tem uma dinâmica nosso, certo, então todos os exponentes na base são diferentes de zero, agora você está na fibra central, tem dimensão 1, certo, e está provando que esse também tem exponente diferente de zero, certo, então a conclusão é que tem que ter um ponto periódico hiperbólico, só que esse que o produto aqui é, não tem pontos periódicos hiperbólicos, por que não tem pontos periódicos hiperbólicos? Porque os pontos periódicos estão todos acima de pontos periódicos da base, certo, e quando você tem um ponto periódico na base, a fibra é toda formada de pontos periódicos, não são isolados os pontos periódicos, então, se esse exponente for diferente de zero, então você teria uma medida hiperbólica, que não dá, tá, então, com esse resultado, você prova rapidamente, tá, se você tem menos regularidade, não pode aplicar o catóclos em lema, mesmo assim, que na verdade foi uma sugestão do Henrique, lá em Paris, você mesmo assim pode fazer o, provar que vai ter um ponto fixo, que vai ser a trator na fibra, ou seja, quer dizer, vai ter um ponto fixo, não, desculpa, um ponto periódico, um ponto periódico com um alto valor, menor do que um na fibra, isso vai, é impossível, tá, como você prova isso, é uma espécie, eu diria que é uma espécie de um, é, uma versão fibrada, deixa eu apagar aqui, versão fibrada de um resultado, bastante clássico, a referência mais antiga que eu encontrei, é do Plis, então tem um teorema de Plis, que diz que, se você tem um difio C1, uma variedade, e você tem uma medida invariante, podemos pensar em la ergótica, e todos, com todos, os exponentes, de Lyapunov negativos, Lyapunov menores que zero, então, F tem um poço, tá, essencialmente, a prova é, tá, você tem todos os exponentes nulos, pega um ponto que seja recorrente, quando ele volta, ele tem que voltar em uma vicinhança, que vai estar, e toda a vicinhança vai voltar dentro dela mesma, isso te dá o ponto, o ponto periódico, e dessa forma você prova que tem que ter um poço. Aqui, essencialmente, vai ter que fazer uma versão fibrada disso, vai pegar um segmento vertical, vai provar que todo esse segmento tem que se contrair, e quando ele voltar próximo dele mesmo, tem que ter voltado muito perto daí, e está com uma caixinha, você prova que chega dentro, e isso vai te dar um ponto, um ponto periódico, que tem na direção central o outro valor negativo. Então, um pouco mais de trabalho, mas, essencialmente, essa ideia levada à situação fibrada, do mais que o produto funciona, e dessa forma você prova, usando essencialmente essa mesma ideia, você prova que tem que ter um ponto periódico com alto valor negativo na fibra vertical. E isso não acontece pelo mesmo motivo que falei antes. Os pontos periódicos sempre têm alto valor 1 na fibra vertical. Então, dessa forma você chega nessa contradição. Então, se isso não acontece, se isso não acontece aqui, então você sabe que é parcialmente hiperbólico. Hiperbólico, e, na verdade, com esse mesmo argumento, ou seja, esses dois resultados se provam juntos. Que os exponentes centrais são nulos e que é parcialmente hiperbólico, você prova essencialmente junto. E os exponentes centrais são nulos. Está? Exponente nulo, na central, é. De fato, esse resultado, esse resultado, o Kalining prova esse resultado para ciclos lineares, que, de que se você tem um cara aí, então os exponentes de qualquer medida são aproximados pelos exponentes dos pontos periódicos. Isso não se sabe no contexto geral. Essencialmente, aqui a gente está provando esse resultado para as dífeas do círculo, mas para grupos de dífeas, se você tem um escúpulo, um cocíclo com valores no grupo de dífeas de uma variedade de dimensão superior, isso a priori não é claro que isso seja verdade. que os exponentes de qualquer medida na fibra são aproximados por exponentes em pontos periódicos, que sempre seriam zero aqui. Então, você já tem uma situação parcialmente hiperbólica. Então, isso já te permite construir, já te garante a existência de foliações, ou seja, você tinha foliações essa raquira na foliações estável, instável, de f, agora você sabe que vai ter foliações estável, instável, foliações estável, instável, de fesão, tá? Se você considera pi, a projeção de m vezes t em m, a projeção na primeira coordenada, então, é claro que pi, ou seja, que são gráficos, pi sigma é igual a isso para qualquer x, é x t, aqui x, ou seja, vão ser gráficos aí em cima, isso é bastante claro, e, então, agora, essas, essa seria a proposição 1, então, e agora, essas variedades estáveis, instáveis para o skew-product vão te permitir fazer a mesma brincadeira que você fazia no teorema de Lipsitz. Em que sentido? Como você vai usar isso, a proposição 2, é o seguinte, para tudo x t m vezes t certo? Se você pega a órbita pela f do x t pega o fecho tá? Ou seja, estou no skew-product de foliação estável e instável, sabe, você passando que pergunta tem, mas o fato de skew-product também te dá foliação central, não é? O skew-product te dá foliação central, mas por que deveria ter foliações estáveis e instáveis? Porque o vetor é um zero. o vetor o vetor é um zero. Aham. A gente não é que passou a uma complicada com o som não é registrado. Aham. Que variante? Não, o zero, um. É o vertical? Tá, aqui. Não, mas é f de x. f de x t e fzinha de x a x t. ou seja, isso que está te dando é o vetor zero, É invariante, se estica, mas a direção é invariante. Mas isso é o que você está, ou seja, nesse skew-product você tem a foliação central de graça. Tá, isso é verdade, mas para provar que tem foliação estáveis e instáveis o skew-product você precisa provar que é parcialmente hiperbólico. Eu não sei, mas tem, um certo por cento não querendo provar que é parcialmente hiperbólico se não o fato não se tem a pressão central. O negócio da existência de um ponto periódico ator ou anterior, aquele argumento surgirá se o ponente central fosse contrativo, aí não precisa de ser parcialmente hiperbólico. não, 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 aí não precisa. Não, eu que estava, ou seja, o que estava falando é que de fato quando, aqui talvez eu coloquei separadamente como que uma era a conclusão da outra, quando você vai provar isso, prova tudo junto. E isso era o que estava fazendo, ressaltando antes, ou seja, a condição não uniforme garante o uniforme, na verdade, vem juntas. vem juntas. É como que não precisa parcialmente, tem razão, não precisa parcialmente hiperbólico, mas... É, mas, não, bom, e agora para o argumento eu vou precisar, que eu vou enunciar agora, eu preciso que o ângulo esteja bem controlado, ou seja, o argumento que eu vou dar agora, eu preciso que esses gráficos, ou seja, eu estou falando que as variedades de chapéu são gráficos acima do estável, e o que eu vou precisar é que esses sejam gráficos de funções Lipschitz com norma uniforme, eu não quero que isso encoste muito na vertical, isso vai dar problema se encostar muito. então o que diz a proposição 2 é que você pega um ponto, certo? Pega a órbita pela f, tá? E pega o fecho disso aí, tá? Isso coincide com o gráfico de uma função VXT, que é essa função VXT, obviamente depende do ponto XT, vai estar definida no fecho da órbita do X pela fzinha com valores no círculo. Ou seja, o que eu estou falando é que o fecho das órbitas são gráficos, tá? Ou seja, você tem a sua variedade aqui M, certo? Você tem essas fibras são círculos, eu estou pegando um ponto X, XT, eu entero ele, e o que eu obtenho é um gráfico acima da órbita da X. vai dar um gráfico. Na verdade, é pela POU e pela Anos of Closing Lema. Agora, vou explicar então por quê. Como é que é? Então, a demonstração é novamente a ideia que tínhamos com o Lipsitch. Você pega um ponto, certo? Esse aqui é M, você pega um certo ponto, vou pegar o X simplesmente, como pensando que seja o primeiro, esse aqui é XT. Tá? Eu agora voltei próximo dele mesmo. Esse aqui é F, K de X. Certo? Eu quero provar que a imagem, eu quero ver onde que vai estar o F, K, XT. Se ele vai estar próximo ou não. Tá? Então, o que que eu faço? Tá, eu tenho o X e o F, K. Vou fazer um desenho maior aqui. eu tenho o X aqui, eu tenho o F, K de X aqui, e se lembra, eu tinha o ponto P, que era o ponto periódico, que voltava próximo, e aliás, do X, além do do X e o P, eu tinha o Y, que era o ponto de interseção heteroclínica entre X e P. Esse aqui era estável, esse aqui era instável. Então, o Arnold nosso closing lema dava esses três pontos dessa forma aqui. Tá? Então, eu vou escolher esses pontos, eu vou colocar aqui embaixo. X, Y e T. Tá? Então, quando eu vou para a fibra, eu aqui tenho o ponto X e T. Tá? Aqui eu tenho a variedade instável, essa é a WU de X. Certo? Então, aqui o que eu vou fazer, eu vou ir pela instável até chegar aqui. Essa é a WU XT, chapéu. E esse ponto de interseção, eu vou chamar, ele vai ser Y e vou chamar um T de Y. Tá? Depois disso, eu vou, agora, vou ir pela holonomia para chegar a um ponto acima de P. Tá? Ao longo da estável. Aqui é azul, então, eu estou chegando num ponto P, TP, onde esse azul aqui é estável que passa pelo ponto P. Então, eu comecei com esse ponto aqui, eu cheguei, peguei o Y, se não tem Y, pegando a holonomia instável e depois peguei o PTP com a holonomia estável. Certo? Qual, o que garante P? O P garante que esse ponto aqui é um ponto fixo de FK. Por quê? Porque o P era um ponto de Fzinho fixo de FK e Fzinho a K. Então, esse vai ser, o P vai garantir que esse vai ser um ponto. Tá? Agora, o Anus of Closing Lema dizia que esses três pontos andavam todos em um pacote. Quando você altera ele até K, eles andam todos juntos. próximos um de outro. Agora, aí o que eu estava falando para o Henrique, se você tem boas constantes de Lipschitz aqui, ou seja, a inclinação, se é diferenciável, você sabe que tem os ángulos, está tudo certinho. Se você está pensando que são ohmios, por isso que tem que supor que o Cossículo Lipschitz para garantir, provar que essas variedades aqui vão ser gráficos Lipschitz acima das variedades estáveis e instáveis, que essas constantes vão ser boas, então que esses ângulos estão controlados, esses ângulos pensando em constantes Lipschitz. Então, esses três pontos aqui na base, durante os K iterados, eles andam juntos. Certo? Bom, esses três aqui em cima também andam juntos, porque estão sempre acima de variedades instáveis e instáveis, que eles têm as mesmas constantes de Lipschitz, então os ângulos não se estragam e eles estão esses aqui, então todos esses três andam juntos. Mas esse volta depois de K iterado, volta nele mesmo. Certo? Então, dessa forma, você prova que esse tem que voltar próximo dele mesmo. Tá? Porque o Anus of Closing Lipschitz, esses três andam juntos nos K iterados e X volta próximo e Fk de X volta aqui próximo dele. Então, todos esses pontos andaram juntos, certo? Então, o Fk de X tem que voltar próximo dele mesmo, porque o P volta nele mesmo. deslocamento deslocamento porque você sabe o P volta nele mesmo. Não, porque o deslocamento está, o que você está fazendo é amarrar tudo com as variedades estáveis e estáveis. Se houver muito deslocamento, você estaria criando, estaria quebrando a constante Lipschitz das variedades estáveis e estáveis. Porque aqui na base, você sabe que tem um controle de distância. Para eles se deslocarem na vertical, você está quebrando a constante Lipschitz da variedade. Como? Exatamente, é. É. Então, então, essa variedade é que estão te amarrando as coisas para eles não irem embora na vertical. E no último, como esse volta nele mesmo pela condição, o outro também teve que voltar. Então, tá, essa é essencialmente a ideia de porquê ele fica um gráfico. não, 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 não. a base, a base, a base, e não vai ficar acompanhado vai se aproximar com o outro tudo bem, então na central é o momento que você deu e aí ele é relevante é possível ir para o mundo então disse, está certo, mas assim você poderia ter jogamento, os jogamentos aqui são muito lentos são é, tem razão tem razão que não se estão afastando é, é não sei, mas isso é, o importante é que os poentes na base são uniformes estão uniformemente afastados de seres é é poderia é, para acrescentar o universo de dinâmicas na base bom, então agora já sabemos que cada órbita o fecho de cada órbita é um gráfico acima do fecho da órbita da base tá então isso qual é o passo seguinte tá fixamos fixamos um x zero na base tal que a órbita futura poderia ser toda a órbita na verdade nem precisa ser futura que toda a órbita seja densa tá então vamos pegar esse cara aqui e agora fixamos esse x zero e vou pegar uma família vou pegar a família de funções dessas aqui só que com o x fixo só vai variar o t então vamos considerar vou notar vt simplesmente a função vx zero t isso é para todo t no círculo tá então estou fixando isso isso vai ser então uma função vai ser uma família de funções que vão estar definidas na variedade toda estou supondo ele estou fixando isso eu tenho para cada t uma função diferente e todas essas funções são contínuas essas vt são funções contínuas então o seguinte argumento a seguinte proposição proposição 3 é que na verdade essas funções vt é uma função Lipschitz ou se quiser se estamos supondo aqui todo c1 vamos botar simplesmente que isso para a prova que estamos fazendo para tudo t no círculo todas essas funções na verdade não são contínuas se não que são c1 se estamos supondo aqui as coisas c1 na verdade vão ser o que estou falando vão ser Lipschitz mas tudo bem bom e como você prova isso tá essencialmente o resultado que aplicamos aqui é o princípio de variança topológica topológica de de Arthur e Marcelo tá por quê o que está acontecendo aqui a gente tem como é que a gente vai provar isso usando isso aqui essencialmente o que a gente prova é que o gráfico dessas funções Bt é W S e W U saturadas saturado quer dizer se eu tenho um ponto eu pego o ponto do gráfico eu olho a variedade estável é instável e ela vão estar contidas no gráfico tá então automaticamente dessa forma você prova que a função vai ser regular como tá via teorema de Jornet tá porque se eu sei que as a variedade estável e instável são funções C1 se estamos todos trabalhando C1 certo então o fato de dizer que a variedade estável chapéu tá contida no gráfico quer dizer que essa função V vai ser C1 ao longo das folhas estáveis e instáveis na base tá com isso tipo o argumento tipo Jornet na verdade para C1 nem precisa de Jornet C1 é muito mais fácil pois em C1 você não tem que controlar derivar cruzar então o teorema de Jornet C1 é trivial vamos dizer o teorema de Jornet começa a ser interessante para C2 quando tem que controlar derivadas cruzadas então dessa forma você mostra que essas funções V são C1 ao longo das folhas estáveis e instáveis então vão ser funções C1 tá esse é o argumento então e por que que esses gráficos vão ser saturados tá esse é essencialmente o princípio de invariança o princípio de invariança na sua versão topológica diz se você tem um skill product como tem a gente e os exponentes de Iliap não são nulos na direção nas fibras então qualquer medida invariante no skill product que projeta sobre uma medida com ergótica com estrutura de produto local e blá blá tem uma decomposição uma desintegração contínua ao longo das fibras e que é invariante por holonomia tá aqui a gente tem uma medida que é super simples ou seja pega a medida que você quiser na base uma medida com estrutura de produto local você levanta isso para o skill product simplesmente pegando a delta em cada ponto da fibra então você tem aí uma medida que claramente projeta você começou com uma medida com estrutura de produto local levantou ela pegou a delta em cada fibra essa é uma medida que claramente projeta nessa medida que você quer e como os exponentes na fibra são nulos isso te garante que a desintegração que a desintegração é claramente pegar a delta em cada fibra é invariante por holonomias estáveis e instáveis então os gráficos tem que ser saturados e dessa forma você tem que essas BT são C1 e tá uma vez que você prova que eles são saturados tá depois aliás com isso você prova que esses gráficos são disjuntos você pega T0 e T1 eles não vão se juntar porque a variedade não se junta então com isso dessa forma você já está provando que isso está dando uma folhação DMV6T você já tem o espaço folheado tá então ele ele dá uma folhação aí você se lembra que o que você quer ainda é provar que é resolver essa equação certo aí você vai definir o DX0 que era o ponto esse ponto com a órbita densa que você começou tá vamos dizer que ele é vamos dizer que ele é a identidade no círculo tá e depois que você fixa isso você pode sempre pode fixar um certo valor aí e depois o que você vai fazer é definir é deixa eu fazer correto U DX no ponto T ou seja U DX é um T por enquanto é um ômio mas tá UDX é um ômio do círculo calculado no ponto T isso você vai definir como sendo o VT calculado no ponto X então eu estou pegando eu estou pegando o ponto X0 aqui estou olhando a fibra estou pegando um ponto T e aqui eu tenho o ponto X ponto qualquer tá então o que estou definindo eu olho como é o valor eu pego a função VT que passa nesse ponto TX0 por definição ele passa aqui eu olho qual é o ponto onde ele corta a fibra acima do ponto X e esse vai ser o valor da U nesse ponto no ponto X e vai ser a imagem do ponto T tá bom é fácil ver então isso vai te dar dado que eu tenho uma folhação com folhas C1 isso aqui vão ser folhas C1 mas a folhação é topológica por enquanto na transversal certo então isso vai dar que UDX por enquanto pertence só a ohmios do círculo para tudo X para tudo X em M e na verdade é bastante fácil provar que se verifica isso aqui então eu resolvi a equação comológica não em tífios mas por enquanto são ohmios tá e já para ir fechando você o que quer provar agora que essa U na verdade que essa U é um tífio então o que tem que provar é que a holonomia da folhação dada pelos gráficos do VT é diferenciável tá isso ainda tem que mostrar isso para provar que na verdade isso não está em ohmios senão que na verdade isso está em tífios segundo tá então o que o que faz pega variedade M tá agora pega um ponto X certo certo você e esse aqui era o X0 esse era o ponto T certo então você vai fixar você fixa a função VT certo esse o gráfico tem um ponto de cada fibra tá então você agora o que vai calcular é a derivada o que vai calcular agora é a derivada do A de X no ponto VTX ou seja estou olhando a derivada do cociclo A na direção da fibra por isso do cociclo certo em que ponto o ponto correspondente o ponto de interseção do gráfico de V ou seja estou pegando só a folha VT ou a folha gráfico de VT estou olhando quanto que vale a derivada vertical derivada vertical no ponto de interseção acima do ponto X tá certo estou fixando T T fixo T fixado tá isso eu vou chamar psi de X na verdade o que vai me interessar é psi de X igual ao logaritmo disso derivada tá então eu fixei uma folha da folhação dada pelo gráfico de V e estou olhando em cada ponto da base quanto que vale a derivada direcional a derivada vertical no ponto de interseção tá esse aqui psi de X é então uma aplicação de MNR e qual é a regularidade tá a função V era C1 ou se estávamos com Lipsch vai ser Lipsch mas vai ser tão regular eu já tenho a regularidade da folha essa que vai interessar certo mas o que é interessante psi satisfaz se eu estou pensando a psi como uma função como uma função um cociclo acima da F né a regra da cadeia diz que nos pontos periódicos você volta e tem derivada 1 com o logaritmo da 0 tá então agora eu posso aplicar Lipsch clássico para essa psi certo não não peraí isso aqui nunca é 0 porque A eram tífios os valores de A eram tífios então eu estou pegando a derivada do tífio na vertical isso seria se quiser coloca assim é a derivada do tífio a X nesse ponto tá então ele satisfaz por então eu resolvo isso aí então dessa forma eu estou controlando estou vendo que isso na verdade é um um cobordo essa função e dessa forma você prova o fato de ele ser um cobordo vai provar que a holonomia preserva uma estrutura diferenciável ou seja que na verdade a holonomia é diferenciável se a holonomia é diferenciável então isso aqui vai te dar um tífio é equivalente equivalente aqui ou seja aqui eu estou usando isso também as vt são c1 ou são libs aqui você isso para garantir que essa função é c1 também ok é o gráfico tem o gráfico tem é se você consegue resolver é como resolver o jacobiano aí na vertical isso te dá a diferenciabilidade com isso lá então sim para sim É como se você não tivesse nada disso, não conhecesse disso, não daria também que ele ter o fato de poder resolver a evolução tecnológica? Isso significaria que o hidráfico também seja um ser humano. Provavelmente. Isso que eu falava, que são quase todos, todas as coisas de localização, todas as hipóteses que você colocava antes nos resultados anteriores, todos são satisfeitos a posteriori. Não, uma forma de um esoporso, uma série de equivalências, no princípio aquele candidato a qual aquele produto pode ser construído em qualquer condição. Estão colapsando. São contínuos. Primeiro nos contínuos e depois passar. É. Bom, então, para acabar, duas coisas. Se vocês olham o argumento, eu falei que também valia para gífios de superfície que preservam a área. Se vocês olham, todo o argumento a gente não usou que era o círculo, só em duas partes. A primeira proposição com o negócio dos... para provar que o exponente era nulo. Tipo, que você constrói o... Bom, se tiver mais exponentes, não é claro que com esse argumento você provaria que algum dos exponentes é nulo. Mas isso não permitiria garantir que todos vão ser nulos. Se você preserva a área, então tudo bem. Aí, se um for diferente de zero, o outro também. Então, dessa forma, você constrói a parte hiperbólica. Isso funciona tudo igual. O quinto... e depois o resto funciona tudo igual até chegar aqui. Aqui eu estou usando fortemente de que isso é o círculo. Mas se não for o círculo, se eu estiver em dimensão maior, isso aqui, tá, eu não pego o logaritmo aqui. Eu pego a derivada disso aí. Eu penso que isso é uma matriz de GL, de DR, onde D é a dimensão da fibra. Vai continuar verificando o pó, só que aí vou usar o teorema de Kalining. Então, eu consigo provar que a holonomia novamente preserva. Então, na verdade, tudo funciona. Tem que trocar aqui. Tem um pequeno detalhe aqui no final, que quando tem dimensão maior, o fibrado pode não ser trivial, então que não sejam realmente matrizes, senão que seja uma transformação de um fibrado vetorial que tem certo twist. Mas tudo isso funciona. Então, aí não aplicaria a Lipsitz, senão que aplicaria o teorema de Kalining. Funcionaria igual. Então, a única parte que não funciona, não que não funciona, desculpa, que não sabemos provar para a dimensão da fibra maior, é a primeira proposição. Exponente nulo. Tá, simplético também funciona. Mas, é, se não, fora disso, ou seja, tudo o resto funciona, tudo em dimensão maior, só está furando a primeira parte, ou é a primeira parte que nós vamos fazer. Mas, essa é mais ou menos a ideia da prova. Tá, obrigado. Aplausos